Essa daqui é a Pantera. É uma cachorra dócil, acabou de ter seis filhotinhos, mas infelizmente um faleceu. Uma cachorra de situação de rua, que o nosso amigo aqui encontrou. Qual que é o seu nome? Meu nome é Wenderson. Wenderson, quer dizer então que você estava buscando a sua filha na escola. Isso, no metrô. No metrô. E aí a Pantera pulou em você, como é que foi a história? Do nada. Eu estava esperando a minha filha e estava demorando. Quando eu ficar dentro do carro, eu falei, vou sair, espera de fora. Quando eu abri a porta do carro, ela saiu do mato. Do mato? É, da onde tem construção do metrô. E entrou no carro. E ela desesperada, porque tinha muito cachorro atrás dela, eu fiquei com dó e segurei. Ela estava fugindo. Estava fugindo. Eu espantei os outros cachorros e trouxe ela para casa. Só que ela não se adaptou com os cachorros que eu tenho. Eu tenho três. Duas fêmeas e um macho. Só que eles são salsichas. Eles vão para cima, eles atacam ela. E ela, pelo porte dela, machuca. Aí eu tive que separar trouxe para o meu trabalho. Você não soube o que fazer. Você está aqui no trabalho, você tem uma serralheria. Marcenaria. Marcenaria. Aí quanto tempo você está com ela? Já faz um mês e meio. Um mês e meio. Ela veio e ela estava com um mês de gravidez. Olha a carinha dela, que bonitinha. Ela é muito dócil. E você pegou ela sem imaginar que ela estava vendo? Sem imaginar. Não, só. Sem, mas de jeito nenhum. E aí se eu imaginasse, eu tinha levado para castrar. Para castrar. Que aí no começo, pode, mas depois de um certo tempo já não pode castrar mais. Já tem o feto, né? E eu não sabia disso daí. Eu não sabia. Uma informação que eu não sabia. A Pantera, então, ele trouxe para cá. Porque, lógico, ele não vai abandonar na rua, né? É uma cachorrinha aqui. Vocês veem que mesmo com o filatinho. Olha o filatinho aqui, ó. Pequenininho. Parece um ratinho. Mesmo com o filatinho, ela deixa brincar, passar a mão. É bem dócil. E você ficou sem saber o que fazer, né? Porque na sua casa você já tem três cachorros. Eu gostaria muito de ficar com ela. Não se adaptou? Não se adaptou. E agora ela está aqui com sete... Seis ratinhos, não. Cinco, um morreu. Nasceram seis, um morreu. Um morreu. O único pai. Sua intenção agora é o quê? Doar. Doação. Para procurar alguém que possa ficar com ele. Doação responsável. Porque é bonitinho. Sim. É muito bonitinho. Mas vai crescer, vai dar trabalho. Vai crescer. Não, não adianta pegar porque é pequenininho assim, não. Vai crescer, o cachorro não dá trabalho. Eu sempre falo nas minhas vezes, cachorro não é... Não brinquedo. Não objeto. Não objeto. Então tem que cuidar. Cara, que situação, hein? Primeiramente, parabéns por você ter resgatado o bichinho, né? É uma cachorra que parece que ela até tinha dono, né? Parece que ela estava bem cuidada e não estava... Não era cachorro de rua. A gente nem sabe se tiver o dono dela mesmo, se viu esse vídeo. Não sei se tinha dono não. Pô, cara, está aqui a cachorrinha. A gente vai... Espero que esse vídeo chegue para muitas pessoas aí para poder conseguir a adoção. E a gente sabe que sem saber o que fazer, cara. O que fazer. A princípio, você não levou ela no veterinário? Não, o veterinário veio hoje aqui. Veio hoje. Eu vou levar ela para fazer um raio-x daqui a pouco. Para ver se... Ultrassom. Ultrassom. E aí o veterinário já fez, falou que está tudo bem com o filhote, com ela, sem problema. Está tudo certo. Eu só não sei a carteira de vacinação dela. Não tem? Não tem. Então quem adotar vai ter que fazer esse processo de todas as vacinas, né? Eu vou fazer o seguinte, então, cara. A gente... Eu não sei quanto tempo que ela vai ficar aqui. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para ajudar vocês, né? Para a Pantera ter um lar, né, Pantera? Agora, inicialmente, ela vai ter que ficar pelo menos uns 40 dias. Até desvamar. Até desvamar. 45 dias, então. 45 dias ela tem que ficar aqui. Porque não pode separar. Então, se você precisar de um veterinário, a gente... Ah, opa! A gente tem um parceiro nosso. Tem dois parceiros nossos. Tem um até aqui perto também. A gente convida você para ir lá. A gente mostra os exames dela. Faz os exames. Vê os filhotinhos também. A gente vê como é que funciona, tá? Para vocês... Beleza. Já não ter esse gasto. Esse aqui eu sei que é pesado, né? É. Mas a gente leva lá para cuidar dela. Ver como é que está a saúde da menina, né, Pantera? E a gente vai deixar esse vídeo aqui também, pessoal. Para você, que quiser doar um filhotinho, né? São todos filhotinhos bem pequenos. Quantos dias está? Foi hoje que nasceu? Hoje, é. Não, você acabou de nascer. São filhotinhos todos... Três fêmeas e dois machos. Três fêmeas, dois machos. Estou te chorando ali, ó. Tadinha, né, Pantera? Olha lá. Você, que quer amar cachorro aí, ó. Tem a possibilidade de doar, né? Que quer criar, né? Bom, tá aí. Muitas pessoas... Eu estou com o Vitor aqui, que é nosso advogado também. Ele que nos trouxe essa história. Obrigado, né? Porque... Às vezes a gente ajuda tanto humano que não dá valor. E eu falei que esse ano eu gostaria de ajudar muitos animais. Então, o primeiro caso que eu estou pegando de animal esse ano. Espero que a gente consiga te ajudar. Já vou te ajudar com veterinário e tudo. Mas espero que consiga achar papais e mamães. Quando a Serena teve aquele problema... Muita gente me procurou. Ah, eu quero a Serena. Me dou a Serena. Eu quero a Serena. Não sei o quê. Tem seis Serenas aqui agora, né? São cachorros super dóceis, né? A mamãe é dóceis. Os cachorrinhos também. Vocês criando bem. Vai ser muito dócil. Então, tem uma oportunidade aí de vocês começarem um ano com um amiguinho novo. Ou uma amiguinha nova, né? Isso aí. Perfeito. Perfeito. São lindos, lindos. Maravilhosos. E aparentemente parece que estão super... Saudáveis. E é como eu disse. Estou tão bonita que parece que fugiu de algum lugar. Não parece que era cachorro de rua. Então, se tiver algum dono, gente, por favor, compartilha esse vídeo o máximo que vocês puderem para chegar. Se tiver algum dono. E se não tiver, o próximo dono pode ser você. Cara, muito lindo mesmo. Se eu não tivesse sete cachorros, eu juro que pelo menos uns dois eu levava. Eu gostaria de ficar com pelo menos dois. Mas não vai dar. É isso, pessoal. Então, vou deixar os contatos seus aqui para o pessoal, para quem quiser doar. Para quem quiser doar, não. Ele vai doar. Para quem quiser adotar. Adotar. Vou deixar aqui os contatos. E aí, vocês se acertam aí. Tentam fazer esse trâmite. Eu tenho certeza que vai aparecer papais e mamães aí. É isso aí. O mais rápido possível. Enquanto isso, eu me comprometo. Mesmo que você pegar, você adotar, eu me comprometo. As primeiras vacinas, tudo certinho. Para vocês também já saírem com eles vacinados. E não ter problema algum, certo? Vamos fazer o bem, pessoal. Obrigado, Victor. Tamo junto. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Obrigadão.